O salão lava, o salão limpa O salão lava, o salão limpa O salão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão Mas Jesus vai me deixar vivinho, quer lavar meu coração Quando o mal faz uma mochinha, eu sei muito bem que ele pode me limpar É Jesus, nem eu não sou do nada, tudo ele pode apagar Boa tarde, ó! Depois eu coloco essa musiquinha lá no grupo pra vocês dançarem Porque aqui, ó, tivemos que dar uma paradinha pra começar essa nossa aula de hoje, tá certo? Tia Janarine, continua dançando, mas parou Porque a nossa aula tem que começar, tá certo? Então, sejam bem-vindos a mais uma tarde Hoje é quarta-feira de 21 de outubro de 2020 E eu espero vocês aqui na aula de hoje, tá certo? Combinado? Fiquem aí com Tia Janarine Que ela fica muito feliz quando vocês estão assistindo as aulas, tá certo? Me ajudem muito, porque Tia Janarine precisa das atividades de vocês Precisa que vocês assistam as aulinhas Pra que vocês possam fazer sua tarefinha, ó E eu sei que todo mundo do Infantil 5 é muito inteligente E consegue fazer todas as tarefinhas que te o pé, que te o pé, tá bom? Então, nós vamos começar a nossa aula Nossa aula de hoje é de matemática Mas antes, nós vamos pedir que ele fique conosco Como nós acabamos de cantar a musiquinha Que ele lava o nosso coraçãozinho Que ele tira todo o sujeito do nosso coração Pra que ele possa ficar dentro dele Dentro do nosso coração, tá bom? Então, vamos convidar ele pra ficar dentro do nosso coração da cidade Meu Deus querido, estamos em Tua presença E queremos Te agradecer por mais essa tarde Pedimos ao Senhor que venha entrar no nosso coração E na nossa vida E que o Senhor venha nos ajudar A continuar mais uma tarde de estudo na Tua presença Abençoa todos nós em nome de Jesus Amém! Então, vamos lá pra mais um dia de aula hoje Como eu já falo, é aula de matemática E nós já aprendemos os numerais Nós já aprendemos as quantias de adição, de subtração Estamos revisando alguns numerais no nosso livro Porque você vai revisar os numerais do seu livro E hoje, nós temos algo novo Estudamos até o número 50 Mas não aprendemos ainda a fazer a família dos 50 Então, hoje eu vou ensinar vocês a formar essa familinha E vocês não podem esquecer Nós já formamos a família do 10 Quando eu vou formar a família do 10 Eu preciso do número 1 Várias vezes, não é verdade? Porque eu vou colocar o número 1 na frente E vou juntar com 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Porque os números são infinitos Depois que eu formei a família do 10 Juntinho com vocês Nós formamos a família do 20 Que é o 2 com 0 E depois, nós juntamos o com 0 Com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, com 9 Formamos a família do 30 Que 30 Que 30 é 3 com 0 Aí depois eu juntei com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, 6, 7, 8, 9 E depois, a última família que nós formamos foi a família do 40 Como é que se escreve 40? 4 com 0 Depois eu peguei o 4 com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, com 9 E formei a família do 40 Que ficou 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 E depois de um 49, nós temos que numeral Que eu também ensinei para vocês Qual é o numeral que vem depois de um 49? É o número 50 Que vocês estão vendo aqui E que vocês estão vendo aqui em forma de florzinha Então, ó O número 50 é o 5 com 0 É o 50 Hoje, a gente vai ensinar para vocês a formar essa familhinha Como vocês sabem, é fácil também Porque da mesma forma Eu vou precisar do número 5 Ó, como vocês estão vendo esse bambolê azul Nós vamos precisar do 5 várias vezes Para formar a família do 50 Eu vou precisar do 5, ó De várias vezes o número 5 Então, como é que vai acontecer? Eu vou colocar o 5 e depois eu coloco esses números Então, eu vou formar a família do 50 Muito bom Então, vamos começar Você vai me ajudar aí na sua casa A formar a família do 50 Então, olha só Eu vou juntar os numerais do bambolê azul Com os numerais do bambolê verde E vou formar a família do nosso número de hoje Que é o 50 Primeiro Já temos o 50 Mas eu vou formar de novo 5 5 com quem agora? 5 com 0 Olha o 5 com o número 0 5 com 0 eu leio como? 50 Isso mesmo 5 com 0, 50 Depois do 0, qual é o número que vem depois? O número 1 Então, ó 5 5 com 1 5 com 0 Agora é o 5 com 1 50 e 1 Sempre eu vou formar o 50 50 Depois, 50 e 1 Agora eu vou formar Vou pegar o 5 E vou juntar com o número 2 5 com 2 Que fica 50 e 2 Vou dizer o 2 50 e 2 Ótimo Agora o 5 de novo Como eu disse Vocês vão transformar a família dos 50 Vocês vão precisar sempre do número 5 Agora eu vou pegar 5 com 3 Que vai ficar como? 5 com 3 50 e 3 E agora? Depois do 53 Vem o 50 e 5 de novo 50 e 4 Vamos lá para o 54 5 com 4 54 Agora 5 Vamos pegar aqui O número 5 Mais uma vez 5 5 com quem? Depois do 4 Vem o número 5 5 duas vezes 5 com 5 Como é que eu leio esse numeral? 50 e 5 Muito bem Próximo 50 e 50 e 50 e 6 5 com 6 Vamos lá 5 com 6 Fica como? 50 e 6 Agora mais uma vez 5 Depois do 56 É o 50 e 5 com 5 Isso mesmo 50 e 57 Formamos agora 57 Depois do 57 Eu vou pegar quem? 50 e Que número é esse? 8 50 e 8 Deixa eu tirar aqui 58 Depois Vem o O nosso último número Que é o 50 E Que número é esse? 9 50 e 9 Isso mesmo Então nós formamos aqui Nós formamos aqui De ravegar 59 5 por 9 É o 50 e 9 Então nós formamos aqui A família do número 50 Que é muito fácil Tá bom? E vamos ler Porque já na família dos 50 Que nós formamos 50 Aqui tem o 50 Mais uma vez 50 51 52 53 54 55 56 57 58 E 59 Então pra formar a família dos 50 Eu vou precisar Desses numerais verdes Que estão aqui em cima Até o 9 Então eu vou formar a família dos numerais Como eu formei Os outros Que nós já estudamos aqui Tá certo? Não esqueçam da nossa família Lívia dos 50 Se tiver alguma dúvida Pode chamar a minha agenda Lívia Mas o 50 é bem fácil E eu sei que todo mundo Vai conseguir Então ó Você vai fazer a tarefa Do livro Que você vai realizar Os números que nós já estudamos Vão cobrir E vão fazer o que se pede No livro Aqui você vai formar A família dos 50 A nossa amiguinha Mônica Está segurando o número 50 E está pedindo Pra que você forme Essa família Já temos os 50 Aqui no meio E vamos formar os outros 51 52 53 54 55 56 57 58 59 59 Que é a nossa Famininha Depois do número 2 Você vai completar Mais uma vez Aqui nós temos O nosso jardim E esse jardim Está com algumas flores E essas flores Estão faltando Alguns numerais Você vai completar Com a família dos 50 Com os numerais Que estão faltando Não é fácil Essa tarefinha Essa famininha Então façam lá A tarefinha Que a Generalidade Está aguardando vocês Tá certo? Um beijo E até amanhã E até amanhã